Então, me mandaram essa pergunta, como orar pelos enfermos? A gente ora, tem cura ou não tem cura? Impressão? O que acontece? Não, a oração é um assunto que a própria ciência hoje está tendo que baixar a cabeça. A oração não é mera impressão. Nós temos um plano físico, temos um plano psíquico e temos um plano espiritual. O físico, a gente vê, constata, pega. O psicológico, você percebe, você sente, você tem alguns aspectos de percepção. Agora, os espirituais, eles fogem desta linha de sentimento até, de entendimento em si, mas eles são reais, muito reais. Do ponto de vista da física, até algum tempo, alguns anos atrás, nós não sabíamos nada do que eram estas ondas artesianas. Depois se descobriu como isso funciona. Ainda não descobrimos como é que é o mundo espiritual, mas ele funciona e nós precisamos estar ligados, orando pelos enfermos. Jesus teve muito contato com eles, ele tocava nas pessoas, ele orava por eles e havia curas, curas de muitos, mas em certos lugares não tinha muitos milagres a acontecer. Até em Nazaré, a coisa foi assim, ele só fez uns poucos milagres porque a fé que aquele povo nutria não fazia sentido. Ele tinha muita incredulidade. E é aqui que está o elemento da oração. É a fé. A fé é o instrumento que nos liga. Eu olho para o sol e eu ganho a luz do sol para eu enxergar o sol. Eu olho para Deus pela palavra e eu ganho a fé para chegar e crer no que Deus diz. E quando muitas vezes a gente ora, acontecem coisas extraordinárias. Nem sempre há curas. Nós não vamos dizer onde está o problema. Agora, devemos sempre nos colocar na dependência de Deus. Senhor, aqui está uma pessoa carente e nós vamos orar ou com imposição de mãos ou simplesmente orar à distância. A oração não tem, ela não tem nenhuma ligação de perto ou longe porque Deus, o nosso Deus, ele é tanto de perto quanto de longe. Às vezes algumas pessoas querem orar tocando. Não há mal nisso. É muito pelo contrário. É muito saudável. A imposição de mãos é muito usada na Bíblia. Agora, o que nós precisamos ter? A consciência é que Deus é o Deus que vai operar estas curas. Deus tem o poder de curar as pessoas, os doentes. Eu já orei por tantos que foram curados e por tantos que não foram curados. Eu não sei como isso funciona em si, mas eu sei que eu continuo crendo no poder da oração, que é onde Deus age muitas vezes de modo sobrenatural. Você que quer saber como orar pelos enfermos, ore por eles. Eu muitas vezes acordo de madrugada e o Senhor me leva a orar por uma pessoa. E depois eu sei que aconteceu alguma coisa. E nem eu estou sabendo, eu sou despertado pelo Senhor para olhar para aquela pessoa. Você peça a Deus que Ele use para orar por aqueles que carecem. Nós, como cristãos, nós temos um papel de pregar o Evangelho, de cuidar das pessoas, de orar pelas pessoas. E isso é muito gostoso, é muito precioso. Que Deus lhe dê esse ministério de orar pelos enfermos quando eles precisarem. E não fique querendo que tenha cura sempre, ou que as coisas aconteçam do jeito que você quer. Mas sim, você se submeta àquela oração de Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E você gostaria muito que você pudesse participar conosco deste projeto. Também, se inscrevendo no nosso canal, a plataforma vai dar valor a isso. E, se possível, também dê a sua consideração, o seu like. E transmita essa mensagem a outras pessoas. Ok? Meu abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho